Junte-te a nós nas tribos do campo Em ti o encanto pela animação Nunca limita em nós uma grande união Neste acampamento tudo é real Vivo o turno e deixa-te levar Preferes as frentas és leal Este sonho acordado Não precisas de uma outra força Aqui no lar onde nasce o fogo Amizade já é lá o que rega em nós este cantor Múnico Cão Cantaremos esta roda às tribos Juntos neste acampamento vive És parte deste mundo Em cada segundo Muitas unidas que pulam e gritam Até cinzas brilham Com todos os seus sorrisos Já é fácil notar Que para o ano vais voltar Não precisas de uma outra força Aqui no lar onde nasce o fogo Amizade já é lá o que rega em nós este cantor Por um único cano Por um único cano O que rega em nós este cantor Por um único cano Amizade já é lá o que rega em nós este cantor Por um único cano Não precisas de uma outra força Amém